Fala galera de eu compartilho aí tudo bem com vocês faz tempo né eu não apareço bom galera é o seguinte eu fiquei muito tempo fora das gravações porque houve muito contratempos e resolver algumas coisas e não conseguindo manter né mas vamos aí de volta eu espero e acabou não jogando eu acho que a gente tem um negócio assim vamos ver aqui né Ops, está sendo mudado aqui. Ops, está sendo mudado. Nossa, estou muito feijado. Olha que joga fora. Ops, está sendo mudado. Como é que joga as coisas fora? Eu esqueci, cara. Ops, está sendo mudado. E aí, galera, está gostando dos shots? Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Tchau!